Fala rapaziada, Satisfação, César Batistão. Bom, pra eu falar um pouco sobre o vídeo de hoje, eu vou ter que voltar um pouquinho no passado, em 2009. Eu tive uma vontade muito grande de comprar uma Tajima J1, modelo do guitarrista Juninho Afrana, da Oficina G3. Sempre fui fanzaço do cara, e eu acabei comprando essa guitarra em 2009. Essa guitarra sempre me chamou a atenção, porque o corpo dela é um corpo de Stratocaster, com catador sem mordã, camponte gotô, tachar gotô, a cor vermelha craquelada com branco. Sempre gostei muito. Só que a gente vai ficando mais velho, vai passando por algumas coisas, e a gente vai mudando um pouco os nossos gostos. E aí essa cor que eu tanto gostava, já não fazia mais parte de mim. Porém, a configuração da guitarra ainda é muito boa. E eu não queria precisar dela, mas pensei, eu vou ter que vender. E aí um aluno meu falou assim, bom, por que se você gosta tanto da guitarra, por que você não pinta ela em vez de vender? E eu achei a ideia muito boa. Foi o que eu fiz, então. Nesse vídeo vocês vão ver alguns shows que eu fiz, alguns vídeos que eu gravei, enfim, com ela, para ver toda a trajetória dela comigo. E aí depois eu vou mostrar para vocês como que ela ficou de verdade mesmo. Então vamos lá, roda a vinheta, é nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Bom, essa guitarra tem muita história. Durante muitos anos ela foi minha guitarra principal e hoje, agora, eu vou mostrar para vocês como que ela ficou então. Eu pedi para o Jean pintá-lo de preto fosco e a guitarra ficou exatamente assim, ó. Eu achei animal, o escudo eu mantive brilhante preto para combinar com o headstock e achei que o corpo combinou muito bem também com o braço por ser maple, né? Enfim, a guitarra só foi pintada, a configuração é a mesma, ficou exatamente do jeito que eu queria, a brand de guitars realmente fez um trabalho muito bom, muito bom. Se vocês gostaram, se inscrevam aqui no Facebook deles, tá aí o link, tá aí o link também. E é isso, agora para mostrar para vocês como que ela ficou de verdade, vamos fazer um som aí, fazer uma improvisação, espero que vocês curtam. E é isso aí rapaziada, obrigado Curtam o canal, se inscrevam, compartilhem Tamo junto, beleza? Satisfação é nóis E é isso aí E é isso aí E é isso aí